Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje uma mousse de Nutella. Gente, é uma delícia, é para vocês venderem muito, ganhar bastante dinheiro, bem fácil e bem rápida para fazer. Nós vamos precisar de 4 colheres de sopa de Nutella ou o creme de avelã da marca da sua preferência, pode ser aquele mais barato. 4 colheres de sopa, dá mais ou menos um potinho daquele pequeno, aquele menor. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó, também pode ser a marca da sua preferência. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e uma de 200 ml de chantilly. Pessoal, é fundamental que o creme de leite e o chantilly estejam bem gelados, tá? Tem que estar bem gelado mesmo para a gente preparar essa mousse, tá bom? Então vamos começar a preparar. Antes de começar, vou pedir para você, se você gosta desse tipo de vídeo, se o canal tem te ajudado, me ajuda aí também, clica no botãozinho gostei, já deixa aí para mim aquele joinha para fortalecer o canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de todas as novidades. Bora lá começar a preparar essa delícia aqui. Então nós vamos colocar todos os ingredientes aqui na tigela. O creme de leite e o chantilly estão bem geladinhos e o leite em pó. E agora pessoal, essa mousse, essa sobremesa, é ideal que ela seja batida na batedeira, tá? Se por um acaso você não tiver batedeira, dá para fazer no liquidificador? Até dá, mas não fica a mesma consistência que você fizer na batedeira, tá bom? Na batedeira é melhor. Então vamos lá bater até dobrar o tamanho aqui, o volume. Aí pessoal, bata na velocidade média, tá? Então vamos lá. Prontinho pessoal, bati por sete minutos, tá? Ótimo. Então pessoal, eu vou estar utilizando esse potinho aqui, que é o Galvanotec G670. Ele tem 110 ml, tá? Tô dando a referência para vocês porque vocês sempre me perguntam. Então 110 ml é esse o potinho que eu vou estar usando aqui. Agora pessoal, antes de colocar a mousse aqui dentro, eu vou pegar um pouquinho de Nutella e vou passar aqui no potinho. Então assim, ó, eu pego aqui com a parte de trás aqui da colher e só dá uma melecadinha assim no potinho pra ficar mais bonita, chamar mais atenção a nossa sobremesa, tá bom? Ó como não gasta muito pessoal. Com uma, aquela primeira colherzinha que eu mostrei pra vocês, que eu peguei aqui, eu consegui sujar quatro copinhos, ó. Fazer a melequinha em quatro copinhos. E agora eu vou passar a mousse aqui para os potinhos. Essa mousse tem uma textura bem leve, tá? Pessoal, suave, muito gostosa. Vamos encher aqui os potinhos pra depois levar para a geladeira. Olha só. Eu vou colocando aqui e já já eu volto mostrando quantos renderam. Então aqui pessoal, ó, renderam oito potinhos de mousse, tá? Olha que linda que fica. Olha só. Oito potinhos e eu vou levar agora para a geladeira. Tem que ficar na geladeira por no mínimo três horas, tá? Pra ficar com uma boa consistência. E assim que estiver pronto eu volto pra mostrar aqui pra vocês e passar os valores de custo, sugestão do preço de venda, conservação e a validade. Então até já. Então pessoal, estão aqui prontinhos os potinhos de mousse e a conservação é em geladeira. O tempo de validade é até oito dias conservado em geladeira. Como é uma sobremesa gelada, quando você for sair pra rua pra vender, é bom que você leve numa bolsa térmica ou em caixa de isopor. E como vocês viram, rendeu oito potinhos. Vou passar pra vocês o preço final de custo. Esse preço eu faço o cálculo com os ingredientes que eu compro aqui na minha cidade, com o valor que eu pago aqui. Aí onde você mora, pode ser diferente, pode ser mais caro ou pode ser mais barato. Então saiu por R$ 1,75 cada potinho desse de mousse. Já inclui a embalagem, a mão de obra, já tá tudo, já inclui tudo. E o preço de venda que eu sugiro é de R$ 3,50 até R$ 5,00, tá? É mousse de Nutella, tá um preço bom e dá pra você ganhar também, tá? De R$ 3,50 até R$ 5,00. R$ 4,50 até R$ 5,00 tá um bom preço, tá? E eu vou provar um aqui pra mostrar pra vocês a consistência que fica. Então vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Ó, como eu disse, fica com uma textura leve, tá? Olha só que delícia que fica, gente. É uma mousse bem airada, textura leve. Então é isso, tá? Ó, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, pessoal, não esquece, deixa aí pra mim o seu gostei, o seu joinha, que me ajuda muito, tá? E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades. Curte, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Muito obrigada a todos, que tudo que vocês fizerem pra vender seja uma bênção. Que Deus abençoe as vendas de vocês, que vocês tenham muito sucesso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!